Ah, ah, pro fanclé no bagulho, sabe? Ah, geração 44, ah, ah Então que noche eu quero ver se você peita, sou tipo marechal de leve, bato na esquerda ou na direita Cê fica me olhando com esse nariz bem torto, só que é ide na batalha, bate feito com a garota Tô igual, tô igual, seja sujeito homem, eu sou MC que luxo e me garanto no meu nome Aí, pega visão, vai pagar pau, MC que é pau no cu, se garante com marechal Não, irmão, não é questão de marechal, é referência, fluência, olha só, bate continência Você não sabe por que não tem competência, é questão de... Ih, tá bom, mano, bagulho anotório, aí, cê tá ligado, agora ele vai entrar pra história Ele esqueceu a rima e vai entrar pra história, é a prova de que da oculta fazendo perder a memória Só que na verdade não, assim é a fluência, tá ocupado a memória porque tu já provou na experiência Por isso que eu vou dar pra isso, tchau, 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 tchau Caralho, segundo round, quem terminou começa, um minuto e meio O RD, começa a lembrar das coisas aí O RD Sapatinho, sapatinho Aí, ó Aí, tu tá usando muita desculpa Tua memória tá pior do que os avôs que a almirante chupa Aí, pega a visão que ela tá com desculpa Cê tá bater de frente não que tua avó tá maluca Pera aí, irmão, pega a sua foca e cá vivi O quilo de linguiça no teu cu E fica suado Por que tu é uma vacilão Que esses papos de um quilo Eu te dou igual o preto marido Piadinha, tanta velha te dizer Um quilo de linguiça dá pro tanto de vinte comer Ai, ai, ai Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Não me lembro, eu não me lembro Porque eu sou sujeito homem Cê faz cara feia, cara, é feia fome Só que na verdade, mano, brindo com champanhe Dois quilos de linguiça, pode comer tua mãe E não vem falar da minha mãe, não Cê tá querendo me gastando a improvisação Cê quer falar aí de fome Seu ditado tem errado Cara feia pra mim é Johnny Cara feia Johnny Por isso pensa que teu alcapone Só que na verdade tu não sobressai E tua gima boa Eu não tô vendo igualzinho o teu pai Ah, eu tenho pai sim Você se fudeu É que você não lembra deles Ouve você se esqueceu Ai, ah, ah Cê tá lá, filhão Eu não tava de lado Só que na verdade, mano, eu não esqueci Eu lembro Só que na verdade, eu sou mágico E com o Super Nintendo Só que na verdade, mano Eu faço chacina Eu nem falo que cê dormiu Pô, cada um de co... Ele quer falar de mágica pra mim Caralho Eu vou ter que te gastar nessa patinha Olha só, que é uma mágica Eu faço pra tu Meu dedo parou no teu cu Só que na verdade, cê falou de mágica Só que a rima que eu faço aqui Eu mostro na prática Independente de você mandar mal Mas o que é que a tua irmã faz Quando ela cisma de esconder meu pau